Primeiro-ministro nomeia Hélder Lopes, governador do Banco Central, ato melhora o sistema de governação. Chefe-governo, Caírala Sonano Guzmão, explica a nomeação Hélder Lopes, governador do Banco Central, ato melhora o sistema Sira durante a aula do NDIAC, ato melhora o processo roto para o desenvolvimento nacional. Há uma que nomeia, não está oposição, valeu. Há uma que nomeia. Nem primeiro-ministro de Banco Nomeia, antes de sair, Há uma que nomeia. Há uma que nomeia, não está oposição. Banco Central, governador, Há uma que nomeia. A formação do governo, Há uma que nomeia, que não era o Há uma que nomeia, mas, também, ato corrijos, ato aria, ato retoma, ato final, ato final, ato final, ato final em desenvolvimento, E a quinta semana, Presidente da República, José Ramos Horta, exonera a ONU, Hélder López, russinha cargo no dar Vice-Ministro Finanças, no Publica ONU e a Jornal da República, sexta semana. Jemen mostrou a confirmação com a remodelação da governação da CIA, mas bem, chefe órgão executivo, se dá um belo comentário. Equipa Cobertura, Jemen.